Os 34 brasileiros que aguardam para atravessar a fronteira da faixa de Gaza com o Egito ainda não tem data para deixar a região. Hoje sai uma segunda lista de estrangeiros autorizados a fazer a travessia pela passagem de Rafa, mas ainda sem nenhum brasileiro. Segundo o Itamaraty, são 576 estrangeiros autorizados a sair de Gaza, incluindo 400 americanos. Os demais países contemplados são Azerbaijão, Bahrein, Bélgica, Coreia do Sul, Croácia, Grécia, Holanda, Hungria, Itália, Macedônia, México, Suíça, Sri Lanka, Chad, tudo isso e nada de Brasil. Difícil achar alguma coerência nas listas que a gente tem visto até agora. Na lista de ontem havia japoneses, havia australianos, havia jordanianos, mas nada de brasileiros. Por que a Macedônia conseguiu negociar a saída dos seus? Por que o Chad, o Sri Lanka e o Azerbaijão conseguiram trazer de volta os seus cidadãos e o Itamaraty não conseguiu? O Itamaraty tem uma grande tradição diplomática e foi muito rápido para trazer de volta os cidadãos brasileiros que estavam em Israel. É difícil a gente entender qual é a coerência e quais são os critérios utilizados para escolher os países. Os brasileiros vão ter que esperar pelo menos mais 24 horas para quem sabe estarem na lista de amanhã. Supondo que haverá uma lista amanhã. Foram duas com espaço de 24 horas entre elas. A gente imagina que será boa a chance de haver uma nova lista nesta sexta-feira. O embaixador brasileiro na Palestina, Alessandro Candês, explicou que as negociações continuam para que os brasileiros consigam atravessar a fronteira de Gaza com o Egito. Em entrevista à Band News FM, o embaixador brasileiro na Palestina disse que está tudo pronto para retirar os brasileiros assim que possível. No entanto, o diplomata não quis dar uma data para a saída. Então, cravar, impossível, expectativa é diária, frustração é diária, mas o que aconteceu hoje, o fato de saírem pela primeira vez, e a fronteira estava bombardeada e fechada para trânsito de pessoas, hoje foi aberta, o fato de saírem 400, 500 pessoas e de sabermos que Israel e Egito, isso foi anunciado pelas duas partes, Israel e Egito anunciaram que nos próximos dias serão divulgadas novas listas com centenas de pessoas, isso nos enche de esperança. Não sei se vai ser amanhã, não sei se vai ser na sexta, no sábado, estamos prontos, o dia e a hora que disserem, a fronteira estará aberta às 11 horas, os nossos ônibus imediatamente vão recolher os brasileiros, já estão a postos e no mesmo momento já estarão na fila. Já o embaixador de Israel no Brasil, Daniel Zostini, que também conversou com a Band News FM, disse que o governo israelense não tem nenhuma objeção aos brasileiros deixarem a faixa de Gaza. Israel não tem nenhum interesse em manter os brasileiros lá, hoje já saiu o primeiro grupo de pessoas na sociedade internacional, e espero que mais breve que possível também o grupo dos brasileiros vá sair, levou muito tempo até que o primeiro grupo teve a possibilidade de sair de lá. Do nosso lado não tem nenhum problema ou qualquer obstáculo de saída dos brasileiros. A pronúncia do nome do embaixador é Daniel Zonshine, né, Coutinho? Foi você que fez a entrevista? Exatamente, eu já conversei com ele algumas vezes. Daniel Zonshine. Bom, o avião com as 33 pessoas resgatadas da Cisjordânia, em meio ao aumento da tensão na região, deve pousar daqui a pouco na base aérea de Brasília. Rafael Procópio certamente está acompanhando a movimentação desse avião pelo Flight Radar. Está previsto o pouso para que horas, Procópio? Bom dia para você. Oi meninos, bom dia a vocês, bom dia a todos que nos acompanham. Bom, inicialmente tivemos, na verdade, desde ontem, quando tivemos essa chegada, essa estimativa, na verdade, da chegada aqui no Brasil desse avião com os 32 brasileiros. Na verdade, 30 brasileiros e duas pessoas de outras nacionalidades que são casadas com brasileiros. O primeiro horário ontem era por volta ali de 5h30 da manhã. Foi mudado para 8h15 e foi mudado mais uma vez. O avião já está em território brasileiro, então deve chegar aqui em Brasília por volta de 8h40. Como eu disse, são 32 brasileiros no total que estavam na Cisjordânia. Seis já desembarcaram em uma escala em Recife e os outros 26 estão seguindo aqui para a base aérea de Brasília. Depois, eles seguem cada um para os destinos finais. No total, são 12 homens, 9 mulheres e 11 crianças. Esse embarque aconteceu ontem à tarde, no horário local, é claro, em Yaman, que é a capital da Jordânia. Essa era aquela aeronave que foi utilizada para enviar duas toneladas de alimentos para os civis que estavam na faixa de Gaza. A outra aeronave da presidência que estava no Egito retornou ao Brasil para a manutenção programada e deve retornar para o Egito para guardar autorização de resgate desses brasileiros, justamente, desses 34 que estão ali esperando autorização para sair da faixa de Gaza, saindo ali pela fronteira com o Egito. E como a gente, como vocês acabaram de destacar ainda, não tem nenhum brasileiro nessa lista, nessa nova lista aí com cerca de 600 pessoas, que nenhum brasileiro dessas pessoas foi autorizado ainda. A gente também ouviu agora há pouco o embaixador do Brasil na Palestina falando justamente que ontem esse corredor humanitário, por assim se dizer, não é necessariamente um corredor humanitário, mas foi reaberto ontem, depois de três semanas de guerra, traz uma esperança, mas não existe no horizonte, em um panorama de quando essas pessoas vão poder voltar para o Brasil, esses 34. O que temos já são esses 32 que pediram a repatriação ali, vindo da Cisjordânia, e eles já de fato estão em território brasileiro e devem chegar aqui na base aérea de Brasília daqui a pouquinho, cerca de uma hora e vinte minutos. Bom, acompanharemos ao vivo então, Rafael. E aí os brasileiros serão espalhados pelo Brasil, né? Alguns para São Paulo, alguns para o Rio de Janeiro, Recife. Como é que vai ser a logística para que, enfim, cada um chegue à sua cidade? Bom, essa primeira parcela desses 32 para ali em Recife, são seis, se não me engano, que param ali em Recife, e daí eles já vão para alguns outros destinos, e a partir daí provavelmente eles vão ter já esse encaminhamento vindo do Exército Brasileiro, para esses 26 para cada um ir para as suas regiões. Tem alguns que devem ir para o sul do Brasil, outros já ficar na região do Centro-Oeste, outros aqui já indo, voltando no caso, para o Sudeste. Isso aí tudo vai ficar a cargo não só do Exército, que está coordenando essa questão, tanto que vieram no avião da Força Aérea Brasileira, e também como o próprio Ministério das Relações Exteriores. Rafael Procópio, pelas informações, até. Abraço, pessoal. Secretário de Estado americano Antony Blinken, inicia hoje a segunda visita a Israel desde o início da guerra com Hamas no último dia 7. O representante da Casa Branca deve ficar no Oriente Médio até amanhã, e passar também pela Jordânia. Número de vítimas já passa de 10 mil. São mais de 8.700 mortos do lado palestino. Segundo o Ministério da Saúde de Gaza, controlado pelo Hamas, 195 pessoas morreram no bombardeio israelense a um campo de refugiados. Já do lado israelense, são 1.400 mortos, além de mais de 200 reféns em poder dos terroristas. Nos demais assuntos do dia, as Forças Armadas vão reforçar o combate ao crime organizado em portos e aeroportos dos estados do Rio de Janeiro e São Paulo. Informações com Márcio Rocha. Para combater o crime organizado, os portos e aeroportos do Rio de Janeiro e São Paulo vão ficar até maio de 2024, sob a operação de garantia da Lei e da Ordem, depois do anúncio feito pelo presidente Lula. Dessa maneira, de acordo com o decreto assinado pelo presidente da República, as Forças Armadas vão atuar dentro dos aeroportos do Galeão e Guarulhos, além dos portos de Santos, Rio de Janeiro e Itaguaí, que também fica no estado fluminense. Ao todo, 3.700 militares devem trabalhar nessa operação. Lula afirmou que a situação é grave e que, por isso, a decretação da GLO foi necessária. A violência que nós temos assistido tem se agravada a cada dia que passa e nós, então, resolvemos tomar uma decisão fazendo com que o governo federal participe ativamente para que a gente possa ajudar os governos dos estados. Bom, nos últimos dias o presidente vinha afirmando que era contra colocar as Forças Armadas em confronto direto com o crime organizado, como ocorreu no governo Dilma Rousseff quando o Exército assumiu a segurança do Rio de Janeiro e ocupou a Maré no Rio de Janeiro, por exemplo, por 16 meses. O último decreto de GLO no Brasil foi essa intervenção, comandada na época pelo general Braga Neto, que está agora nas manchetes por ter sido condenado no TSE como vice do então candidato à reeleição Jair Bolsonaro. Bom, como é que vai funcionar e quais são as diferenças em relação a esta GLO do governo Dilma? A diferença é que, desta vez, a população do Rio de Janeiro não vai perceber a presença dos militares. Não haverá policiamento ostensivo por parte do Exército Marinha e Aeronáutica nas ruas do Rio de Janeiro, nas avenidas, nas comunidades. Essa ação vai se limitar a portos e aeroportos. E aí os militares terão ali um poder que eles não têm atualmente, que é o de polícia. Eles já agem ali, obviamente, até pela questão do controle de fronteiras. Mas hoje, se eles detectam alguma suspeita, por exemplo, de um carregamento de drogas num contêiner, eles não têm autorização para agir. Eles têm de avisar a Polícia Federal e a Polícia Federal, por sua vez, faz a eventual apreensão. Agora não. Agora os militares ganharão esse poder de polícia, mas não haverá esse policiamento ostensivo. Ninguém vai ver tanques circulando pela Avenida Atlântica. Ninguém vai ver militares de fuzil por Copacabana ou pelos bairros do Rio de Janeiro. Então, será uma intervenção menos ostensiva do que aquela que a gente viu nos anos de uma. E não vai ser aquilo que a gente vê naquela série Aeroportos, né? Que as pessoas ficam ali de olho nas bagagens. Como é que chama mesmo? Tem outro nome. Área Restrita. Área Restrita. Aeroportos, Área Restrita. Adoro. Área Restrita. Adoro. Não é disso que a gente está falando. Só para deixar bem claro para o nosso ouvinte. As indicações do presidente Lula para o STJ estão suspensas. Os detalhes chegam agora com a Adriana Oliveira. O envio dos nomes dos aprovados pelo Senado para ocupar vagas no Superior Tribunal de Justiça foram suspensos. Segundo o jornal O Globo, a solicitação teria sido feita pelo presidente da casa, Rodrigo Pacheco, para averiguar se houve favorecimento à advogada Daniela Teixeira, uma das indicadas pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Os três indicados pelo presidente aguardavam apenas uma publicação no Diário Oficial da União. Na mesma sessão que foi aprovada Daniela Teixeira, foram indicados os desembargadores Teodoro Silva dos Santos e José Afrânio Vilela. A advocacia do Senado, no entanto, está checando o fato de a mesa diretora do Senado ter enviado à presidência da República apenas o nome de Teixeira para a publicação, uma vez que, ao ser nomeada primeiro, ela poderia ter preferência na hora de ocupar uma vaga no Tribunal Superior Eleitoral ou na escolha das turmas do STJ. A advogada, de 51 anos, foi indicada por Lula para ocupar a vaga destinada a membros da OAB. Ela é de Brasília e já ocupou a vice-presidência da entidade. Mais duas metralhadoras furtadas do quartel do Exército, em Barueri, são recuperadas pela Polícia Civil do Rio de Janeiro. Os equipamentos foram encontrados em um carro abandonado na Praia da Reserva, na Barra da Tijuca, zona oeste da cidade. As armas ainda vão passar por perícia técnica. Até agora, das 21 metralhadoras furtadas, 19 foram apreendidas. Um fuzil também foi recolhido do veículo, mas a origem é desconhecida. Ontem, o Exército e a Polícia Militar de São Paulo realizaram uma nova operação conjunta em Guarulhos, em busca do armamento. Na ação, foram apreendidos celulares e computadores de suspeitos de envolvimento com o tráfico na comunidade Vila Nova Galvão. Segundo o general Maurício Vieira Gama, chefe do Comando Militar do Sudeste, nenhum militar teve a prisão decretada pela Justiça até agora. As pessoas que foram presas foram presas no âmbito administrativo. Então, são prisões disciplinárias. Então, como já informamos, já foram 19 militares que foram presos disciplinarmente. Esses militares, quando ele negligenciar a parte de gestão, conferência, controle desse material, no âmbito administrativo, foram presos. Não há, na esfera criminal, na investigação criminal, não há ainda presos. O carro interceptado pelos policiais ontem de manhã pertence a Jesse Marques Félix. Esse cidadão é apontado como o principal intermediário da venda das metralhadoras para traficantes de drogas do Comando Vermelho. Gente finíssima. Por enquanto, essa é a principal linha de investigação do caso. O CNJ se manifesta sobre a soltura de um miliciano no Rio de Janeiro. Fala Pedro Dobal. O Tribunal de Justiça do Rio afirma que o e-mail com a ordem de prisão do miliciano Peterson Luiz de Almeida, que foi enviado para o endereço da Secretaria de Administração Penitenciária desativado há cinco anos, era apenas uma cautela adicional. O TJ diz que inseriu adequadamente o mandado de prisão preventiva no sistema do Conselho Nacional de Justiça. Já a CEAP argumenta que, antes de soltar Peterson, verificou que não havia mandados ativos contra ele. Somente dois dias depois de Peterson ter sido solto, o mandado apareceu na plataforma. Parte dos voos programados para a manhã de hoje pode sofrer alterações por causa de mais uma noite de transtornos no aeroporto de Congonhas, em São Paulo. O terminal ficou duas horas totalmente fechado depois que o trem de pouso de um avião aeromédico vindo de Cuiabá quebrou na hora da aterrissagem. O problema aconteceu pouco antes das oito horas da noite. A liberação da pista demorou até que o paciente fosse retirado em segurança, assim como a aeronave. Na véspera de feriado de finados, o impacto foi grande, sentido por quem saía de Congonhas e quem, pelo menos, pretendia chegar ao aeroporto na capital paulista. Segundo a concessionária Aena Brasil, que acabou de assumir a responsabilidade por Congonhas, 13 voos foram cancelados e 17 alternados para outros aeroportos. Para diminuir os transtornos, a concessionária, em acordo com as companhias aéreas, prorrogou o horário de funcionamento do aeroporto por uma hora. No último domingo, vários voos foram afetados depois que o pneu de um avião particular estourou, interditando a pista por cerca de meia hora. Tem mais informação com o Eduardo Frumento. Os atrasos de cancelamentos continuam no aeroporto de Congonhas, até por causa do reflexo de uma noite complicada por lá. Já são pelo menos 26 cancelamentos no terminal da Zona Sul aqui de São Paulo. São 14 partidas canceladas, 12 chegadas, que, portanto, não ocorrem nessa manhã e os passageiros vão ser agora realocados em outros voos. Problemas também que se espalham pelos principais aeroportos do país, visto que Congonhas é o segundo mais movimentado terminal aéreo do país e distribui voos. Ontem a gente vivia uma véspera de feriado, hoje já feriado, então a movimentação é mais intensa. A previsão era de que 2.500 voos chegassem ou partissem de Congonhas nesse período do feriado. Por isso também reflexo nos aeroportos do Rio de Janeiro, Guarulhos e Campinas, estes dois terminais aqui em São Paulo, que receberam pelo menos 17 voos alternados do aeroporto de Congonhas, aeronaves que não conseguiram pousar no terminal por conta do fechamento da pista principal e que foram depois levadas tanto para Guarulhos quanto para Viracopos. E os problemas, portanto, continuam. As companhias aéreas oferecem apoio aos passageiros, mas os reflexos devem ser sentidos ainda ao longo do dia de hoje. E sempre que acontece esse tipo de caso envolvendo um avião de pequeno porte, as pessoas se perguntam, mas por que tem que ter avião de pequeno porte no aeroporto de Congonhas? Porque tem em todo lugar do mundo. Todo aeroporto do mundo tem avião de pequeno porte também circulando. Talvez pudesse aumentar uma discussão para aumentar a circulação no campo de Marte, na zona norte da capital paulista, de aeronaves de pequeno porte, para diminuir o tráfego aéreo em Congonhas, mas simplesmente retirar os aviões de pequeno porte de Congonhas... Eles têm que sair de algum lugar, né? Eles precisam sair de algum lugar e chegar para algum lugar, né? Até porque a prefeitura, a prefeitura, não o atual prefeito, há muitos anos tenta negociar com o governo federal a concessão daquela área onde fica o campo de Marte para a construção de um parque. Então a intenção é você acabar com o campo de Marte. E não aumentar. E não aumentar a circulação por ali, né, Coutinho? Exatamente, exatamente. Valeu, Fulmentor. Bom, a Justiça de São Paulo condena Tiago Brenan a um ano e oito meses de prisão em regime semiaberto por agredir uma mulher em uma academia de ginástica. O caso foi registrado por imagens do circuito interno que repercutiu e levou a mais denúncias de violência praticadas por Brenan contra mulheres. A sexta vara criminal da cidade de São Paulo também condenou Brenan a pagar uma indenização de R$ 50 mil à vítima, modelo Helena Gomes. Brenan está preso preventivamente desde abril, quando foi extraditado dos Emirados Árabes para o Brasil. Alerta de ciclone. Mais um, hein, no sul do país. Destaque de Porto Alegre com Gilberto Echauri. O Instituto Nacional de Meteorologia alerta para a formação de um ciclone extratropical próximo à Costa Gaúcha nesta quinta e sexta-feira. O fenômeno deve trazer chuva acompanhada de queda de granizo e ventos que podem chegar aos 100 km por hora em partes do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. O ciclone está associado a uma frente fria que também vai derrubar as temperaturas. A previsão indica mínimas de 2 a 5 graus em áreas mais altas do planalto gaúcho e catarinense entre a sexta-feira e a madrugada de domingo. Assim como foi em setembro e outubro, em novembro o Rio Grande do Sul deve registrar chuva acima da média. O governo Lula vai pagar um auxílio para pescadores do norte do país. As informações de Manaus com o Cindy Lopes. É um auxílio devido à seca, Cindy? Conta pra gente, bom dia. Bom dia, bom dia pra vocês. É isso mesmo, o governo federal vai pagar um auxílio no valor de R$ 2.640,00 para os pescadores que foram afetados pela estiagem severa aqui no norte do país. A medida provisória autorizando o pagamento foi assinada ontem pelo presidente Lula. Segundo o governo, o auxílio será pago em parcela única para pescadores artesanais beneficiários do seguro-defesa que estão cadastrados em municípios em situação de emergência. São 94 cidades dos estados do Amazonas, Pará, Acre e Amapá beneficiadas, né? Na lista, 49 municípios são aqui do Amazonas, no estado, inclusive todas as cidades, as 62 cidades do estado estão em situação de emergência. Valeu, Cindy, bom trabalho. Obrigada pra vocês também. Comitê de Política Monetária do Banco Central, o COPOM, reduz pela terceira vez consecutiva a taxa básica de juros. Ontem, a Selic saiu de 12,75% ao ano para 12,25% ao ano, uma redução, portanto, de meio ponto porcentual. Essa queda já havia sido sinalizada pelo próprio Banco Central e era esperada pelo mercado. O número não é aleatório e precisa ser cauteloso para o bom funcionamento da economia, na opinião do ex-diretor do Banco Central e sócio-diretor da Mauá Secular Investimentos, Luiz Fernando Figueiredo. Esses processos são assim mesmo. O Banco Central vai gradualmente subindo, depois ele vai gradualmente cedendo, na medida em que a inflação vai se acomodando e vai chegando próximo da meta. O Banco Central tem razões para não acelerar. Aqui a gente precisa ter um pouco de paciência, porque ele vai, nessa toada, nesse passo de 50 e 50 pontos, para as próximas até a gente chegar a um número que ele vai parar de reduzir, que é perto de 9%. Ontem, o Federal Reserve, o Banco Central dos Estados Unidos, decidiu manter novamente os juros básicos do país. A taxa oscila entre 5,25% e 5,5% ao ano desde julho. Só para passar aqui pelo mercado financeiro, ontem o dólar comercial fechou com uma queda significativa, de 1,36%, vale R$ 4,97. Baixou, mais uma vez, daquela barreira simbólica dos R$ 5,00. R$ 4,97 o dólar comercial. O euro também caiu 1,5%, vale R$ 5,25, principal índice da Bolsa Brasileira ontem, aos 115.052 pontos, uma alta de 1,69%. Um dia de grande recuperação e grande otimismo, depois de uma semana muito turbulenta, devido às declarações, na semana passada, do presidente Lula, a respeito da meta fiscal e da desistência, na prática do governo, de cumprir o próprio arcabouço. E ainda na página econômica, a Justiça de São Paulo negou o pedido de recuperação judicial da empresa que opera as marcas Starbucks, Subway e Italy no Brasil. Na decisão, eu não sei se existem muitos Italy espalhados pelo Brasil, mas, se não me engano, há dois em São Paulo. Um numa estrada e um ali na Zona Sul, na Avenida Juscelino Kubitschek. É uma espécie de grande empório italiano misturado com restaurantes ali, um de massa, um de pizzas, um de carnes. É um lugar gostoso de passear e caro. Muito caro, mas tem coisas muito interessantes ali pra quem... Complementos, produtos... É, pra quem gosta do... pra quem é bom vivã e gosta de coisas boas, ali é um ótimo lugar. Bom, na decisão, o juiz Leonardo Fernandes dos Santos disse que a South Rock Capital utilizou alegações genéricas na solicitação. Ainda segundo o magistrado, o pedido não está de acordo com os requisitos de recuperação judicial. A empresa entrou com a ação na última terça-feira e alegou que a medida é uma decisão estratégica para se adequar à realidade econômica atual. A companhia também cita desafios deixados pela pandemia, a inflação e os juros elevados como fatores que levaram ao requerimento. Mesmo com a negativa, o juiz solicitou uma perícia nos documentos enviados. O valor do pedido é de R$ 1,8 bilhão. A gente vive, né, Megali, um mundo de que tudo vira uma grande discussão de torcedores, né? Essa história do Starbucks, o que tem de gente falando? É uma porcaria, tem mais aqui embora e tem gente chorando. Não, não é possível que eu vou ficar sem o meu Starbucks. Até loja de café vira um flaflu gigantesco no Brasil, né? Mas, pelo amor de Deus, não me diga que é um flaflu ideológico de esquerda à direita. Não, não pode ser. Eu não vi ainda sobre isso. Porque tudo no Brasil acaba descambando pra isso, né? Pra isso, pra isso. Copa do Mundo, Neymar, Bruna Marquezine, Luiz Assonza. No final das contas, é tudo esquerda à direita. Aliás, você reparou que todos os gols do Palmeiras vão ter saído pela esquerda? Não tô brincando, gente. Por favor. Cara, eu gosto de todos aí. Menos do Starbucks, não muito. Eu também não. Não sou grande fã, não. Mas eu gosto dos sanduíches do Subway. E eu queria ter mais bala pra poder frequentar mais o Italy. É, não sou um super fã do café do Starbucks. Agora, tá ali. Tá longe de ser péssimo. Não, não é péssimo. Tem coisas interessantes ali. Mas os nossos ouvintes já estão se manifestando aqui. Ah, é? Vamos ver. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. WhatsApp, 999-592-100. Starbucks fora do Brasil não pode! Escreve aqui o Leandro Paiva dos Santos. Cadê? Aqui, mais um ouvinte aqui. E o Lúcio falou, é, Starbucks, será que eu posso ler tudo isso? Esse café, sem graça, do Starbucks, com pão de queijo, 60 reais. Não dá. Americano não sabe fazer café. Eu gosto do café americano. Eu gosto daquele café grande. E aí o Diogo comenta aqui a respeito do campo de Marte. Não, Megali. Nenhuma boa cidade do mundo acaba com suas estações de passageiros. Ao contrário. São Paulo é das grandes cidades do mundo que menos tem aeroportos. São apenas três. Buenos Aires tem onze. Nova York, sete. Miami, quatorze. Lisboa. Caramba, a Miami tem quatorze aeroportos? É, deve-se juntar tudo ali, grande Miami, aeroporto executivo. Eu não sabia que era pra isso, não. Nova York, eu já morei ali também, não sabia que tinha sete, não. Tem os três grandes, né? O JFK, o La Guardia. E o Newark, que é em outro estado, mas que serve em Nova York. Sim. Aí você tem o Teterboro. Tem mais um terminal ali de... Eu conhecia cinco. Enfim, muitos são encravados na cidade, como em Los Angeles, São Diego, Buenos Aires. Buenos Aires, no caso, é o aeroparque, né? Lisboa e tantos outros. Mas, o Diogo, não sou eu que estou querendo acabar com o Campo de Marte. O que eu estou dizendo é que é um desejo antigo da prefeitura. De negociar com o governo federal a entrega daquele aeroporto. E, convenhamos, o Campo de Marte não é exatamente um aeroporto de passageiros. É um aeroporto de naves pequenas, né? De jatinhos e de helicópteros. Não tem avião de carreira. Até onde eu sei que o time que pousa no Campo de Marte. Não tem, não tem. São pequenas aeronaves e helicópteros, né? Exatamente. Tem um terminal lá muito bacana, bonito e tal, mas é para aviação executiva. É isso. É isso. Olha só, vamos falar de Mega Sena? Um bolão de Goiânia levou o prêmio de mais de 100 milhões de reais da Mega Sena. Ronilma Pinheiro. Uma aposta de Goiânia acertou as seis dezenas e levou sozinha prêmio de quase 105 milhões. O concurso 2651 da Mega Sena foi realizado na noite desta quarta-feira em São Paulo. A aposta do ganhador, feita de forma presencial em uma casa lotérica da capital goiana, foi de oito dezenas, de acordo com a Caixa Econômica Federal. O prêmio de quase 105 milhões é o terceiro maior pago pela Mega Sena em 2023. Vamos comentar aqui rapidamente, Sandro, o que aconteceu em Santa Catarina, na cidade de Itajaí. Não sei se o nosso ouvinte viu essas imagens, se você viu, Coutinho, mas elas são, enfim, uma coisa horrível. É a polícia escoltando um grupo de moradores de rua, coisa de 30 moradores, um pouquinho mais, um pouquinho menos, até a divisa da cidade com o Balneário Camboriú. Simplesmente a polícia foi lá, recolheu esses moradores de rua e foi lá dando escolta para essas pessoas pela estrada, pela rodovia mesmo, pela BR-101, até que eles chegassem à divisa com o Balneário Camboriú. E aí não dá para ver o que eles dizem, porque as filmagens são feitas de longe, mas devem ter dado um enquadro dos caras, falado para não voltar, porque senão o bicho ia pegar. Só uma chatice, acho que município é limite, não é? É limite. Divisa de estado. É, divisa de estado, município é limite, e país é fronteira. É isso, limite de município, divisa de estado, fronteira de país. Então foi no limite entre Itajaí e Balneário Camboriú. Bom, aí você vê as imagens das pessoas andando em fila única, carregando seus pertences, escoltadas pelas viaturas da corporação. A secretária de Desenvolvimento e Inclusão Social de Balneário Camboriú, a Ana Cristina Barichello, Barichello mesmo, com R só, deu entrevista à CNN, estou lendo aqui, ela contou que a equipe dela encontrou as pessoas deitadas no acostamento da BR-101 e houve relatos de que essas pessoas foram agredidas pelos policiais. eram pessoas que estavam, havia muitos anos em situação de rua, que possuíam vínculo social com a cidade, tem amigos, tem parentes, enfim, são pessoas de Itajaí que simplesmente foram tocadas para fora da cidade. Disseram que foram ameaçadas e que caso voltassem ao município seriam agredidas. A equipe de Balneário Camboriú prestou assistência inicial, forneceu água e alimentos, tentou entrar em contato com a Secretaria da Assistência Social de Itajaí, mas até o momento em que a reportagem foi publicada, não havia conseguido. E aí o que aconteceu? As vítimas foram conduzidas ontem de manhã por agentes até um abrigo de Itajaí, voltaram para a cidade. Tá, e aí? E a polícia? A PM confirmou que a operação aconteceu, mas disse que foi uma operação clandestina e que não havia um comando institucional. Disse que essa operação aconteceu à revelia do comando da Polícia Militar. A ordem foi assinada pelo comandante daquele batalhão, o Tenente Coronel Círio Adriano da Silva, e a nota diz que será instaurado um inquérito para investigar os policiais envolvidos. A Corregedoria da PM disse que já tomou, já iniciou a tomada de depoimentos, e é importante que a gente esclareça exatamente o que aconteceu. Foi uma ideia que saiu da cabeça desse Tenente Coronel? Por quê? Quem é que estava interessado em tocar esses caras de lá? Eu suponho, mas eu apenas suponho, que a ordem não tenha partido. As imagens estão aqui na nossa live, para quem está acompanhando pelo YouTube. Eu suponho que não tenha sido uma ordem da Secretaria de Segurança Pública e, portanto, do Governo do Estado de Santa Catarina, Coutinho, porque eles estariam removendo moradores de rua apenas de uma cidade catarinense para outra. Portanto, me parece que a principal linha de investigação deveria começar pelos comerciantes de Itajaí, pela Prefeitura de Itajaí, pelas secretarias de Itajaí. Eu não estou dizendo que essas pessoas estejam envolvidas, mas elas são aquelas diretamente interessadas no assunto e é muito importante que se esclareça o que aconteceu, porque essas pessoas foram tratadas como lixo, como algo indesejável que você reúne e coloca para fora de vista. Quando você tira a humanidade das pessoas e passa a tratá-las nem como animais, mas como restos, dejetos, é um passo até que a gente veja ações mais drásticas e mais violentas acontecendo pelo país. É grave, é bem grave o que aconteceu em Itajaí. Só a título aqui de informação, o prefeito de Itajaí é o Volney Morastoni, ele é afiliado ao MDB, o prefeito de Balneário Camboriú, Fabrício Oliveira, filiado ao PL, ao Partido Liberal. Só para a gente tentar a imagem. No caso, o prefeito de Balneário Camboriú não tem nada com a história. Apareceram ali os... Apareceram, a prefeitura prestou assistência, fez o que tinha que ser feito. Agora, a prefeitura de Itajaí tem que ser investigada, tem que prestar esclarecimentos para que não reste a menor dúvida de que não há nenhuma participação do poder público, além daquela que já houve na caneta do tenente-coronel que assinou a ordem. Eu fui olhar, por curiosidade, os partidos para ver se de repente tem alguma briga política no meio. Ah, sim. Ah, esses moradores de rua não pertencem aqui porque eu sou tal e você é não sei quem, então toma, lida aí. Sabe aquela história? É possível. Então, por isso que eu quis dar uma olhada aqui, mas ainda não temos informação exata sobre isso. Vamos falar de futebol, Megali, mais uma vez? Palmeiras diminui a diferença para o líder Botafogo depois de vencer o Fogão de virada por 4x3 no Engenhão. Fala, Maurício Ferreira! A vitória de virada do Palmeiras sobre o Botafogo no Rio de Janeiro acirra a disputa pelo título do Campeonato Brasileiro. O time de Abel Ferreira, após ir ao intervalo com 3x0 contra, venceu por 4x3 no Nilton Santos. Líder, o Botafogo, com o jogo a menos, tem três pontos de vantagem sobre o Palmeiras. A terceira colocação é do Grêmio, que ontem venceu o Coritiba no Couto Pereira por 2x1. O Atlético Mineiro venceu o Fortaleza por 3x1 em BH, subiu duas posições e fecha o G4 do Brasileirão. Ainda ontem, o Flamengo foi derrotado de virada por 2x1 pelo Santos em Brasília. O Corinthians, com falha do goleiro Bento, venceu o Atlético Paranaense por 1x0 na Neoquímica Arena. Internacional e América Mineiro protagonizaram o único empate da noite pela 31ª rodada, 1x1 no Beira Rio. Hoje, Cuiabá e Vasco jogam às 5 da tarde na Arena Pantanal. O Goiás recebe o Bragantino às 6 da tarde na Serrinha. E o São Paulo pega o Cruzeiro às 8 da noite no Monubi. Bom, Coutinho, quem tem que ficar com o olhinho meio aberto? É o São Paulino, não é não? Então, primeiro de tudo, eu acho que o Palmeiras não perde esse título, de verdade. Eu também acho que não. De verdade. Depois que aconteceu ontem, o Palmeiras não vai perder, mas o Bobeira não perde mais ponto nesse campeonato brasileiro. E o Botafogo, moralmente, depois de ontem... O Palmeiras ressuscitou, hein? Que coisa, né? Que loucura, cara, que loucura. E graças também à goleada por 5 a 0 sobre o São Paulo, que mudou o patamar psicológico do Palmeiras na semana passada. Hoje tem jogos importantíssimos na parte de baixo da tabela do Campeonato Brasileiro. Vasco e Cuiabá. Goiás e Bragantino. Aliás, o Goiás e Bragantino vale tanto para a parte de baixo quanto para a parte de cima, que o Bragantino pode entrar nesse bololô aí também da briga pelo título. Nem Goiás, nem Vasco sairão da zona de rebaixamento hoje. Não tem como. O Goiás está a 5 pontos do Cruzeiro. E com as vitórias do Santos, Corinthians, empate entre América e Internacional, a distância está ficando grande. Goiás e o Vasco precisam somar pontos hoje. Precisam. Senão eles vão ficar numa situação bem difícil. E se o São Paulo... Até porque o Cruzeiro tem dois jogos a menos. O Cruzeiro está com 29 jogos. Joga hoje contra o São Paulo. E se o São Paulo não ganhar hoje do Cruzeiro, o São Paulo perder para o Cruzeiro hoje, o São Paulo que abre o olho para as últimas rodadas. É, porque se o Vasco vence e o Goiás também, aí eu estou pensando no pior cenário para o São Paulino, né? Vasco vence, o Goiás vence e o São Paulo perde para o Cruzeiro. A diferença entre o Tricolor e a zona de rebaixamento será de 5 pontos. Entre ele... 4 pontos. 4 pontos. Entre o São Paulo e o Goiás. E o Goiás. Da zona de rebaixamento. Não, não é. E o São Paulo tem uma tabela duríssima pela frente no Campeonato Brasileiro. E o Neymar, hein? E o Neymar. Vai ser operado hoje no joelho esquerdo. Destaque com Aline Fanelli. O atacante Neymar vai ser operado hoje em Belo Horizonte pela equipe do Rodrigo Lasmar, médico da seleção brasileira. Ele será submetido a uma cirurgia para a correção das lesões no ligamento cruzado anterior e menisco do joelho esquerdo. Esta será a segunda cirurgia do jogador do Auilau neste ano. No dia 10 de março, ele passou por procedimento no tornozelo direito por causa das frequentes lesões no local. O tempo de recuperação na ocasião foi de quatro meses. Neymar havia voltado aos gramados no dia 8 de setembro na goleada do Brasil sobre a Bolívia por 1 a 0. Foram nove jogos até a lesão no dia 17 de outubro. Com relação ao time nacional do Brasil, o técnico Fernando Diniz divulgará a convocação para os últimos dois jogos do ano na próxima segunda-feira, às duas da tarde, na sede da CBF. Futebol com Milton Neves Oferecimento SOS Peças Arsenal Car Arsenal Car, tudo para o seu carro bem mais perto de você Hotel, terras altas, lazer, diversão e gastronomia pertinho de você IVECO Conforto, Economia e Tecnologia Esse é o S-Way, o novo caminhão pesado da IVECO E se crede, conheça a primeira instituição financeira cooperativa do Brasil Se crede, gente que coopera, cresce Alamitão, bom dia Muito bom dia, Megali Eita, Megali Você falou que o meu... Conta nem com você aí no... Nós estávamos conversando aí na entrada da bandeirante Você estava de saída, né, com o seu carrão E eu chegando de bicicleta Você me falou que o Santos ia perder o jogo Foi uma coisa linda, maravilhosa Eu não esperava Nos meus palpites aqui na Bandeirios FM E também na Rádio Bandeirantes Eu falei com dor no coração que o Flamengo já ganhou De 2x0 Olha só E deu 2x1 de virada para o Santos O zagueiro Joaquim Ele veio lá de Santa Catarina Pô, ele deu uma porretada no segundo gol do Santos Sensacional E o Flamengo arrogante Perdeu de 2x1 Agora está lá fazendo conta, entendeu? Mas o Santos não cai mais não, hein Depois dessa o Santos não cai mais não E parabéns ao time do Santos Uma garotada Enquanto que os outros times aí São milionários Com veteranos famosos, etc Um grande abraço para vocês E até amanhã Tchau, meu...